Boa noite, hoje é terça-feira, 19 de julho e você vai ver nesta edição Legislativa aprova a criação do programa Cidadania nas escolas Vamos imaginar a drogadição A escola percebe, tem aí o problema, faz o projetinho e busca lá alguém para assessorar, busca o comitê do crack Assassinato de taxista passo-fundense repercute na tribuna Os bandidos estão muito soltos, de muita vontade Eles sabem que tiram a vida de uma pessoa, cumprem 5, 6 anos de prisão, de cadeia e saem Secretária de Planejamento explica os detalhes da Lei das Diretrizes Orçamentárias Nós tivemos para esse ano de 2017 uma variação de 9% em relação a 2016 A audiência pública sobre a LDO foi marcada para o dia 8 de agosto Queremos fazer um trabalho bom no sentido de envolver o máximo possível a comunidade de passo-fundo Os vereadores aprovaram o projeto de lei que cria o programa Cidadania nas escolas O texto é de iniciativa do vereador Wilson Liu A ideia é criar nas escolas um espaço para discussão de temas ligados à cidadania De acordo com o vereador Wilson Liu, as atividades complementares vão acontecer no turno inverso Envolvendo os alunos, pais e professores Essa é uma ferramenta que permita que a escola faça projetos Detectando problemas que influenciam na vida escolar Seja interna ou que venham da rua Ela possa fazer projetos envolvendo pais, alunos e professores Para discutir isso e trazer pessoas que possam auxiliar na discussão dessas temáticas Vamos imaginar a drogadição A escola percebe, tem aí o problema, faz o projetinho E busca lá alguém para assessorar Busca o comitê do CRAC Busca a promotoria pública Busca a justiça Ou qualquer pessoa que tenha condições de ajudar a discutir Resumidamente é isso Antes da ordem do dia, os vereadores promoveram um intenso debate sobre o conteúdo do projeto Nós nos deparamos no dia a dia Vereador Rufa, vereador Pelicioli Com sérios problemas nas escolas do município de Padre Wilson Eu fui chamado pela direção de uma escola Do nosso município Uma escola da rede pública estadual E ali me deparei com uma cena de um menino Uma criança, um adolescente Pela manhã Nove horas da manhã, nove e meia Aquele menino completamente chapado E quando colocaram aquele menino na sala Para nós conversarmos Aquele menino era uma bomba A ponto de explodir E ali eu vi um pai tentando socorrer um filho Eu vi professores tentando socorrer um menino Que aquele menino não tinha mais jeito E o que faltou para aquele jovem? Faltou cidadania Esse projeto aqui é uma das inovações que nós temos De empoderar a sociedade De empoderar essa discussão comunitária Para a resolução de alguma coisa Aqui no caso É criar ações de cidadania nas escolas Nós acabamos de falar de violência, gente É verdade Nós acabamos de falar de violência Se a escola não estiver capacitada Com a comunidade escolar Que é o que pretende o projeto Pais, professores e alunos É essa junção que nós temos que ter Para fazer com que as coisas andem O vereador autor argumentou e convenceu A maioria dos colegas Sobre a legalidade do texto Com isso, 16 parlamentares Votaram a favor da criação do programa Cidadania nas escolas Nas comissões, parecia que nós estávamos Criando uma disciplina Que não é Nós estamos criando um programa Que funcionaria preferencialmente extra Em horário inverso Ou finais de semana na escola Ele não cria disciplina Portanto, não onera o município E a COTC deu parecer Porque havia esse entendimento Mas não é isso É bem claro Não cria uma disciplina É apenas um programa Para a comunidade Alargar, de fato Os horizontes da escola Os vereadores Pedro Danelli E Marcos da Silva Votaram contra o projeto de lei Ainda assim, por decisão da maioria Ele será remitido ao Poder Executivo Para sanção ou veto E mais um homicídio foi registrado Em passo fundo nesta semana Na tarde de ontem A polícia encontrou o corpo Do taxista Wanderson de Almeida De 43 anos Que estava desaparecido Também na segunda-feira A categoria realizou um protesto Pelas ruas da cidade O crime repercutiu no Parlamento Municipal Acompanhe agora Um trecho das manifestações Mais uma morte Na nossa passo fundo E uma morte Ao que tudo indica Estúpida Sem explicação Então, penso que Precisamos manifestar A solidariedade De toda a casa legislativa A família Do taxista Independente de nada Mas a solidariedade humana E a violência Ela tem que Ela tem que parar Nós precisamos É um alerta para nós Que nós precisamos Trabalhar a questão da segurança É importante nós trabalharmos A organização Da estruturação Da nossa sociedade Para que ela viva Na paz e na tranquilidade Está na hora Colegas vereadores Quem sabe Nós Começarmos por aqui Se mobilizar E o Congresso Nacional Que é o responsável O Fernando Marcos De mudar essas leis Que os bandidos Estão muito soltos Estão muito à vontade Eles sabem que Tira a vida de uma pessoa Cumpre cinco, seis anos De prisão De cadeia E saem Vão cometer mais Tirar mais vidas De pessoas Trabalhadoras Nós temos que mudar Não dá mais Para continuar assim Nós não temos segurança Em lugar nenhum Passo fundo Todo dia É um carro Assaltado Bota as pessoas De bem Dentro do carro Levam Largo em qualquer lugar Quando não tiram a vida E todo dia É isso Nós fizemos aqui A última segunda-feira Uma cobrança Quase que Da maioria Dos senhores vereadores Em relação As câmaras De vídeo monitoramento Claro que ela vai ser Um grão de areia Perto daquilo Que se imagina Pela melhor Segurança pública Que nós queremos Não são apenas O policiamento De forma ostensiva Mas sim Ações na educação Ações Que sejam efetivas Para formar o cidadão Como cidadão de bem Isso que está Sendo noticiado Mais um Acontecimento Brutal A um trabalhador A esse taxista Tem causa sim Na base familiar Tem causa sim Da falta de educação Que essas pessoas Infelizmente Não são formadas Não adianta Isso está mais do que provado De apenas a gente pedir Brigadianos Policiais Viaturas Armamentos Se o povo Não está educado Para assistir Na íntegra Os discursos Dos parlamentares Acompanhe A reprise Da plenária De segunda-feira Que vai ao ar Logo após O Jornal da Câmara Depois do anúncio Da retomada Dos voos Entre Passo Fundo E Porto Alegre Nesta semana A Azul Linhas Aéreas Definiu a data Para o retorno Da linha Dia 29 de agosto Serão três opções De viagem Na segunda-feira Na sexta E também no domingo As tarifas promocionais Serão vendidas A partir de R$ 79,90 E depois do intervalo Você vai saber Mais detalhes Sobre a lei Das diretrizes Orçamentárias Em 2017 A previsão É que sejam investidos Mais de R$ 640 milhões R$ 640 milhões De reais R$ 640 milhões Os aquecedores elétricos, por terem um consumo maior de energia elétrica, devem ser utilizados com muito cuidado. O interessante é que não deve deixar os aquecedores próximos a conjuntos estofados, cortinas, qualquer tipo de material combustível. Também a questão das crianças afastá-las dos aquecedores elétricos. Um dado importante também é comum as pessoas procurarem aquecerem o banheiro com a utilização desses equipamentos. É muito importante evitar o contato com a água, o piso úmido ou até mesmo qualquer material que possa cair sobre eles, pode ali também começar um princípio de incêndio. Então, muito cuidado na utilização de aquecedores elétricos. Já está tramitando no Legislativo o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017. Os detalhes da LDO são esclarecidos na reportagem pela Secretária de Planejamento. A proposta está diretamente ligada ao desenvolvimento de passo fundo. A receita total estimada para o próximo ano é de pouco mais de R$ 649 milhões. A definição do valor da Lei de Diretrizes Orçamentárias vem a partir de uma análise das possibilidades de entrada de recursos nos cofres do município. Então, normalmente a gente faz diversos estudos de projeções, tanto com índices quanto com, por exemplo, se tem novas empresas que vão começar a pagar novos tributos, enfim, e aí é gerado esse valor. Nós tivemos para esse ano de 2017 uma variação de 9% em relação a 2016, que é uma variação otimista, na verdade, mas também realista dentro desse cenário que nós temos de crise política no país e que não nos permite fazer uma projeção a maior, tendo em vista que o cenário ainda é instável. Mas é uma projeção boa que nos permitirá fazer um orçamento, uma lei orçamentária que viabilize as ações para 2017. A Lei de Diretrizes Orçamentária define as metas de investimentos do Poder Executivo. O valor será dividido entre os setores da administração direta e indireta. Quando nós elaboramos, então, a LDO, que é a Lei das Diretrizes, ela fala em valores gerais. Esse valor de quase 650 milhões é um valor que engloba a Prefeitura e todas as autarquias, Câmara de Vereadores, Hospital e Passo, enfim. Depois nós passamos, então, para a lei orçamentária em si, onde nós vamos destrinchar tudo isso. E por que é importante que a nossa previsão seja o mais próximo da realidade? Porque quando nós colocarmos as ações para 2017, o valor dessas ações, se nós fizermos uma estimativa muito superior ou muito inferior, vai dar problema na realização dessas ações no ano que vem. Lembro que ano que vem também é o último ano do plano plurianual, né? Então, o próximo governo, no seu primeiro ano de mandato, fará um novo plano plurianual em que preverá quatro anos de ações e depois as leis anuais de orçamento. A crise que se instalou nos governos federal e estadual preocupa. Por isso, o momento é de cautela. Mas Passo Fundo tem uma vantagem perante a outros municípios. Aqui existe uma grande diversidade de fontes de renda. Nós temos uma forte agricultura, um agronegócio, nós temos serviços de saúde que não param em nenhum momento e nós temos uma educação e um comércio muito fortes na cidade. Então, mesmo com crise, nós vemos que Passo Fundo hoje enfrenta melhor esses momentos de dificuldade por ter uma economia variada e aí naturalmente que isso reflete na prefeitura, porque continua girando esse fluxo de recursos dentro do município que continua atraindo. Temos setores do município que estão muito aquecidos, a área da saúde é uma delas, e que realmente dentro desse cenário nacional que nós temos hoje, Passo Fundo tem se destacado como uma cidade que está conseguindo se equilibrar, manter os pagamentos, manter os salários, manter o décimo terceiro, enfim. Em relação a, por exemplo, outros municípios que têm uma economia muitas vezes baseada em uma fonte só e que numa crise podem ser mais impactados nesse sentido. Para este ano, o orçamento foi reprogramado em 540 milhões de reais. Em 2017, a LDO terá um aumento significativo e alguns fatores influenciaram diretamente nesta previsão. A Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças trabalham constantemente com a análise de verificar se o orçamento está se cumprindo, se por algum fator externo possa estar reduzindo a entrada de recursos. Nós temos muitos recursos que vêm de impostos, do ICMS, de IPTU, de outros repasses, e que esse ano, por ser um ano de crise e que desaqueceu a economia, há uma pequena redução desses valores. O que no nosso caso, do município de Passo Fundo, não impactou profundamente, porque nós estamos sempre trabalhando com a reprogramação, verificando, então, se vai entrar um pouco menos, gasta um pouco menos. Então, a gente sempre trabalha em conjunto para que, ao final do exercício, nós tenhamos todas as contas pagas e o orçamento cumprido corretamente. Agora, a jornalista Ana Paula Cohenemann traz as informações sobre a tramitação da LDO na Casa Legislativa. A votação está prevista para o mês de agosto. Na Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas é quem tem o mérito de avaliar o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, nos próximos dias, todos os vereadores terão a oportunidade de estudar os dados apresentados pelo Executivo. O presidente da COTC é o vereador Rui Lorenzato. Queremos fazer um trabalho bom no sentido de envolver o máximo possível a comunidade de Passo Fundo, porque é ela que tem que dizer as demandas, as necessidades que nós temos no nosso município de Passo Fundo, tanto na área rural como na área urbana. Eu acho que é esse o debate importante que nós temos, que é discutir realmente as diretrizes para os investimentos do ano de 2017, que no caso aumentou o orçamento em torno de 9%, teve um aumento, que bom, município sempre pujante, município crescendo, isso é muito bom, passando de R$ 600 milhões o orçamento a ser pensado e discutido aqui na Câmara de Vereadores também, para o bom uso e o bom gasto do orçamento, do dinheiro público, que nós temos essa participação enquanto vereadores, 21 vereadores, esperamos que eles participam, se envolvam. Em sessão plenária, o líder do governo, o vereador Alex Necker, reforçou que o parlamento está empenhado para aprovar o texto dentro do prazo legal em agosto. Precisamos agir como nós vemos agindo em todas as proposições que vêm para a casa do executivo, ou seja, com muito diálogo, um debate franco, ouvindo a comunidade, estabelecendo as prioridades no processo, é óbvio que nós temos uma data limite do debate na casa e nós primamos por tentar sempre fazer o projeto ser votado antes dessa data para que a comunidade não seja prejudicada. É por óbvio que também não vamos queimar etapas aqui dentro da casa. O debate entre os colegas vereadores e o diálogo com a comunidade deve ser primado sempre. Então é desta forma que nós vamos garantir o processo aqui. Entendendo que esse é o projeto que vem para o último ano do nosso plano plurianual que foi aprovado para o ano que vem, e que certamente tem um conjunto de ações que ainda necessitam de atenção e tem um conjunto de outras ações que já foram contempladas. Então o debate vai ser dessa forma, franco e fraterno. Veja como ficou o calendário para a análise da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. No dia 8 de agosto, acontece uma audiência pública às 6h30 da tarde no plenário da Câmara de Vereadores. As emendas devem ser protocoladas até o dia 18. A votação em plenário está prevista para o dia 24. E a tramitação encerra em 29 de agosto com a devolução da LDO ao Executivo. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Jornal da Câmara de hoje.